Olá, fofinhos e fofinhas, tudo bem com vocês? Hoje é o meu primeiro vídeo do canal e eu queria fazer um vídeo de uma brincadeira que eu fiz, tá? Então, vamos com o vídeo! Música Ai, ai, vamos abrir Calma, amiga, vai estar tudo certo, hoje vai ser um dia muito legal A abertura do restaurante de borrachas Cavaletes em ação, 1, 2, 3, vamos lá Cavaletes em ação, 1, 2, 3, vem meninas Ah, oi Oi Meninas, vamos logo Ai, eu tô muito cansada Ah, meninas, então se apaguem aqui nessa mesa e vamos comer alguma coisa Ahn E aí, o que tem pra comer? Nós temos coisas de almoço, temos bolos, vocês têm alguma coisa saudável? Temos pizza vegetariana e sanduíche vegetariano A gente quer um sanduíche vegetariano Meninas, vamos dividir esse sanduíche Vamos Hum, tá bom, né? Tá Muito obrigado, tava ótimo, viu? Aqui o pagamento Amiga, calma, calma Olá, meninas, tudo bem? No que posso ajudar vocês? Ai, a gente quer alguma coisa assim Que seja muito boa, sabe? Que deixa todo mundo feliz Querem bolo ou sorvete? Hum, que tal um bolo? Ai, não sei Olha, eu acho assim Que a melhor coisa é um sorvetinho Ai, eu vou querer um bolo Vocês têm a torta cremelizada? Temos Ai, eu também quero Claro Aqui, um sorvete rosa Ai, eu amo sorvetes E meu preferido é o sabor rosa Ai, eu também quero